O ganho real de um salário R é a taxa de crescimento do poder de compra desse salário. Ele é calculado a partir do percentual de aumento dos salários e da taxa de inflação. Taxa de inflação referida ao mesmo período. Algebricamente, pode-se calcular o ganho real pela forma 1 igual a R, ou seja, a fórmula é essa. O ganho real é igual a 1 mais a taxa sobre 1 mais F. F é a taxa de inflação, ele fala. Em que I é o percentual de aumento no valor e F é a taxa de inflação. Considere que uma categoria de trabalhadores recebeu uma proposta de aumento salarial de 10%. Então, tive um aumento salarial de 10%. E que a taxa de inflação do período correspondente tenha sido 5%. Então, a taxa de inflação foi 5%. Então, o aumento é 10% e a inflação é 5%. Ele já deu essas duas taxas aqui que nós precisamos. A taxa de aumento e a taxa de inflação. Beleza? Para avaliar a proposta, os trabalhadores criaram uma classificação em função dos ganhos reais, conforme o quadro. Está aqui a classificação. Igual ou superior a 5%, maior ou igual a 1,5% e assim vai. Eles classificaram a proposta de aumento e justificaram essa classificação apresentando o valor do ganho real que obteriam. A classificação, por sua respectiva justificativa, foi. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Eu quero saber o ganho real, né? Quero saber o ganho real. Para isso, eu tenho uma fórmula. O ganho real é igual a 1 mais a taxa de aumento sobre 1 mais a taxa de inflação, né? F é inflação que ele botou. Opa, calma aí. Subi muito. F é inflação. Beleza? Esse é o ganho real. Show? Está aqui em cima. Beleza? A taxa de aumento, ele deu para a gente. A taxa de aumento foi 10%. Já a taxa de inflação, vou botar aqui que é F, foi 5%. Tudo lindo? Então, galera, eu vou fazer aqui o real para ficar mais fácil. Entendo uma coisa. Você pode fazer assim, 10%. Quem é 10%? Provavelmente, você vai fazer assim. É 10 sobre 100, que é 0,1. Então, vai ficar 1 mais 0,1 sobre 1 mais... Quem é 5%? 5%, né? 0,05. 1 mais 0,05. Aí, isso vai ficar 1,1 sobre 1,05. E aí, para dividir, o que é que você tem que fazer? Igualar as casas. Tem 2 embaixo, tem que ter 2 em cima. Você bota o 0, né? Então, essa conta fica 110 divididos por 105. Aí, não tem jeito. Tem que fazer a conta. Fazendo essa conta, ela vai dar aproximadamente 1,047. Tá bom? Fazendo essa conta, é uma questão de matemática básica. 1,047. Tá? E, para você achar a taxa, pessoal, aqui está o número. Pega a visão. 1,047. Para você achar o aumento, galera, o 1 é o que passou, correto? Então, você teria que fazer isso daí, menos 1, multiplicar por 100. Mas aí, tem um bizu do método. Qual é o bizu? Sempre que você tiver 1,047, qualquer coisa assim, você vai vir aqui depois da vírgula e vai contar dois números e vai botar a vírgula. Pronto. O aumento foi de 4,7%. Acabou. Beleza? Não precisa se estressar. Tá aí. Isso dá certo sempre, Renato. Só toda vez. Tá? Você vai vir aqui, ó. Não tem ali dois? Vai contar duas, 4,7%. Então, esse foi o aumento. Tá? 4,7, eu tenho que ver na tabela, ó. Igual ou superior a 5? Boa. Não, não foi boa. Maior ou igual a 1,5 e menor do que 5? Foi regular. 4,7 está aqui, foi regular. Então, ganho real, foi regular. E aí, qual é o meu gabarito? Letra C. E assim ficou pronto.